Olá, sou Francisco Vicente, eu estou vestindo com o meu tránsito, mesmo, e eu adoro muito, na minha roupa que eu escolhi, e essa é o que eu estou mostrando, também tenho uma garbanta, um colente, por exemplo, ou as cartas, então o que está aqui embaixo, também os sapatos, por exemplo, sabe, é isso. E eu gosto de cantar, gosto de fazer teatro, isso é pra ver.